Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores e boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Nesse ano, o Brasil celebra, Sr. Presidente, 100 anos desde que a primeira Feira Livre aconteceu por aqui, no Largo do Osório, em São Paulo. De negável importância histórica e cultural para a cidade, esses eventos respondem ainda pelo emprego de 50 mil profissionais na capital. Estima-se que nada menos que 880 feiras sejam realizadas mensalmente, atraindo um público de 3,5 milhões de pessoas. Além desse impacto na economia local, é seguro dizer que as feiras são a cara de São Paulo e cumprem o papel de oferecer aos cidadãos melhores opções de preços para alimentos indispensáveis no dia a dia. Porém, não se pode negar o transtorno que causam na rotina dos moradores das vias onde são realizadas. Exatamente pensando no bem-estar de todos, elaborei, Sr. Presidente, um projeto de lei que visa conceder um desconto no IPTU, cobrado dos proprietários de imóveis localizados no mesmo trecho onde acontecem as feiras livres. Trata-se de uma forma justa de compensar os prejuízos causados por esse tipo de comércio na porta de suas casas. Inclui-se aí o bloqueio de ruas, a dificuldade de entrar em edifícios, a perda de clientes no comércio do dia, a montagem e desmontagem de barracas em horário comercial, o acúmulo de lixo e a poluição sonora, entre outros, de sabores. Mais do que compensar os donos dos imóveis, o projeto também protege as feiras, no sentido de tirar delas a culpa pelo possível desinteresse de compradores em potencial adquirirem imóveis nas vias onde acontecem. Atualmente, a proposta encontra-se sobre análise na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa e deve passar por outras antes de serem incluídas na votação do plenário. A causa das feiras livres dos feirantes sempre fez parte do meu mandato como vereador. Tanto que, desde a minha chegada à Câmara Municipal, cobro do Poder Público a instalação de banheiros químicos para atender aqueles que passam horas a fios trabalhando nas barracas. Trata-se de um direito assegurado por decreto emitido pelo ex-prefeito Gilberto Kassab no ano de 2007, vereador Telhada, e que até hoje não foi cumprido pela administração municipal. Há oito anos existe o decreto obrigando a ter os banheiros químicos e a Prefeitura ignora. Em junho do ano passado, o Supervisor-Geral de Abastecimento do Município, Marcelo Mazeta Lucas, esteve presente em reunião da Comissão de Administração Pública, da qual faz parte. Questionado sobre a ausência dos sanitários e outros problemas enfrentados pelos feirantes, afirmou haver um plano de revitalização das feiras, mas culpou a falta de orçamento pela não execução. Passaram-se nove meses desde então e a Prefeitura não tomou qualquer providência a respeito. O desrespeito ao decreto municipal 48.172 de 2007 me fez entrar com uma representação junto ao Ministério Público, gerando inquérito civil que averiguará as causas do não cumprimento de tal medida. Espero que o Ministério Público consiga sensibilizar a Prefeitura para que os banheiros químicos, que é obrigação dela a fornecer, acabem fornecendo. Eu vou aproveitar esse mais um minuto e vinte que me resta de tempo para responder ao seu vereador, senhor Reis, que ontem, na sua fala, disse o seguinte. Quero dizer ao vereador Pesaro que temos orgulho da Polícia de São Paulo, mas não temos orgulho do Governo do Estado de São Paulo. A Polícia de São Paulo é comandada pelo Governo, ela obedece ordens. O chefe da Polícia de São Paulo é o governador Geraldo Alckmin, um dos piores comandantes que tivemos. E aí prossegue. Ele conseguiu ser pior que o governador Mário Covas, que odiava a polícia. Lembro-me de estar no Largo 13, em uma entrega de viaturas, em 1994. O governador Mário Covas chegou sozinho e, quando a guarda se aproximou dele, ele gritou, afaste-se de mim, não quero vocês perto de mim. Queria dizer o seguinte para o senhor vereador Reis, que esse tipo de fala dele é em relação à segurança pessoal. Ele não era um homem que precisava de segurança para tratar com as pessoas. E, portanto, quando a segurança chegava perto, ele pedia para se afastar. Ele não tinha, odiava a polícia, muito pelo contrário. Ele chefiou esse Estado durante os seis anos que ele pôde chefiar e não tem nenhum registro de ódio dele em relação à polícia. E digo mais, quem odeia a polícia é ladrão, é bandido. E ele longe de ser um bandido. Por isso, vereador Reis, antes de falar dele, consulte a história e seja mais justo nas suas avaliações. Obrigado, senhor prefeito. Obrigado. Obrigado.